. 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 Mãe, é lá pro outro lado da rua. Tu tá aí caindo na taca pequena. Vai lá pra casa com as trempanetas, eu te dou um chão com as costelas, eu falei que não é pra tu agachar com essa seringa velha bem não, vai separar na porta de casa e ninguém é pra lá. Pegou, pegou, pegou Caíso, pegou. E o Divaldo vem com o lado, Corina. Divaldo. Mas talvez ele não vem não, talvez nós vamos pra lá. Nós vamos sim, passar lá dois meses. Porque a mãe falou que se ele não vir, nós vamos. Tchau. Tchau.